Atos de Deus na pandemia, devocional de hoje, em meio ao caos, há motivos para agradecer. Texto bíblico, Isaías 25, versos 6 a 8. Leia comigo a palavra de Deus. Diz o texto, neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Sabemos que os tempos são muito difíceis, mas nós cremos num Deus que é soberano, que nada fica fora do seu controle. Mesmo com todo o poder, ele não é um Deus distante. É um Deus a quem podemos chamar de Pai, ter um relacionamento pessoal com Ele através de Cristo Jesus. Os tempos são duros, é verdade, mas ainda é tempo de agradecermos. Agradecermos pelo amor do Pai em nos possibilitar viver. Sermos gratos pelos pássaros que mesmo que nós não estejamos louvando, lá estão eles entoando louvores a Deus. Sermos agradecidos pelas plantas, que a cada estação Deus faz com que elas renovem as suas folhagens. E tudo isso é motivo de nos deleitarmos, de agradecermos e de vermos Deus na criação. Muitos dos que são da nossa comunidade de fé, tem passado por tremendas dificuldades financeiras, dificuldade também com o ócio, dificuldades emocionais pelo isolamento, ao qual todos nós estamos submetidos. Mas gostaria de lembrar-vos que Jesus foi um homem como nós. Ele passou por aflições, tentações, mas venceu. Ele nos representa eternamente diante de Deus, é o que diz o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 25. Os nossos muitos pecados foram colocados sobre Ele e hoje nós temos vida. e vida em abundância, é o que diz o próprio Senhor Jesus em João 10, versos 10 e 11. Para aproximar mais da realidade, assim como aconteceu com o relato da viúva em Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17, em que ela perdera seu único filho e Jesus se compadeceu da sua dor e restaurou seu filho, ressuscitando dos mortos. Assim acontece conosco em tempos de dificuldades. Jesus também se compadece das nossas aflições. Ele é o Deus conosco, nos resgatando para uma viva esperança. Há um hino no cantor cristão, que nós cantamos muito nas nossas comunidades de fé, e ele diz assim, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O nome de Jesus. Nós fazemos parte da noiva que está sendo moldada, trabalhada para ser apresentada, santa e semácula, no tão glorioso dia da volta do nosso amado, maranata, solidil glória. O nosso Deus é digno de toda a glória. Ele é um Deus todo poderoso, mas também um Deus de perto, de longe. Um Deus que podemos chamar de pai, e com quem podemos falar pessoalmente, através de Cristo Jesus. Um Deus com quem podemos conversar e abrir o coração. E ele pode nos socorrer. Então vamos orar? Vamos orar pela provisão do Senhor e o cuidado nos mínimos detalhes para com cada um de nós. Vamos orar pela liderança da igreja de Cristo no Brasil, no mundo. Pela sabedoria, para que saibamos como nos conduzir nesse tempo de tempestade, como filhos do Altíssimo. Vamos orar pelo fortalecimento da fé dos nossos irmãos, que não fraquejem, que não desanime, mesmo que a tempestade seja tremenda. Ore, suplique, agradece. Deus abençoe você e a sua família. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto